O antigo Twitter cancelou a conta do Hezbollah, a gente já falou sobre esse grupo aqui e qual foi o motivo que o Twitter alegou? Olha, segundo o Twitter, o Hezbollah estava violando as regras da comunidade, mas é bom mencionar que por mais que o Hezbollah seja um grupo político atuante no parlamento do Líbano, ele é considerado uma organização terrorista pela União Europeia, pelos Estados Unidos, pela própria Liga Árabe, que não tem simpatias por esse grupo, que é basicamente um representante dos interesses iranianos em solo libanês. Nós vemos que as tensões aumentaram bastante desde que começou a guerra com o Hamas e foguetes foram trocados, assim podemos dizer, no norte de Israel e no sul do Líbano, em ambas as partes e vemos que até agora mais de 40 membros do Hezbollah já morreram. Nesse momento, muitos deles têm utilizado as redes sociais, sejam as mídias mais novas como o TikTok, YouTube, como também o próprio Twitter, a atual Hex, para disseminar o seu discurso antissemita, anti-Israel, o que acaba violando as regras da comunidade e por isso a suspensão foi justificada. Agora, o objetivo é que outros grupos terroristas ou simpatizantes dessas causas fundamentalistas também sejam banidos, segundo a própria organização do Twitter.